Eu uso a forma para tentar simplificar as equações da matemática. Não todas, mas equações polinomiais, com coeficientes inteiros ou então números racionais. E o que eu busco no final das contas é tentar usar formas mais simples, por exemplo, como a bola, como uma, enfim, na rosquinha, o nosso biscoito Globo serve como exemplo para isso. E só que, assim, no final das contas, dentro de outras estruturas que são mais complexas e que a gente ainda não entende bem. Então, tem muitas estruturas que a gente quer entender por conta de buscar soluções para essas equações, mas que a gente tem dificuldade. Então, eu venho para tentar resolver essas dificuldades pela simplificação, por tentar identificar lá dentro formas que sejam mais conhecidas, né, que a gente já tem estudado. Então, eu não tenho nenhuma pretensão de mentir para você e dizer, olha, o tipo de matemática que eu faço está sendo usado pela Google, pelo Google agora. Não é verdade. Eu estou desenvolvendo, na verdade, matemática pura que eu espero que seja usada algum dia. E mesmo se não for, não tem problema. Não vejo necessidade de provar nada para ninguém sobre se é útil ou não. Eu acho que está claro, pelo mundo no qual a gente vive, que a gente não vive sem matemática. Eu amo ciências, amo literatura, quero entender mais sobre a história, quero entender sobre o mundo, mas, para mim, matemática, enfim, é o que está por trás de tudo, né? É uma língua, é uma ciência, é tudo. Então, enfim, é isso. Então, enfim, é isso.